olá meus amores tudo bem com vocês eu aqui de novo até que fim coloquei minha cara eu sou a Cris Carmos Santos e você já me conhece que bom fico muito feliz agora se você chegou por esses dias aí seja bem vindo somos mais forte para você que já está aqui vai deixando logo seu like se inscrever no canal e para você que chegou saiba que o canal não é nada sem vocês hoje com receitinha de vídeo no pote que é mais uma novidade não é que é novidade né gente que hoje além de ter resolvido colocar minha cara ultimamente não tem colocado muita receitinha do bolo no pote e hoje eu tô colocando a receitinha do bolo no pote nesse momento eu já comi tava maravilhoso gente a minha cliente comprou um ontem depois me ligou Cris eu gosto muito gostoso eu quero mais um depois ela me ligou da noite falando Cris separa mais um que eu tô indo pegar e vai pegar daqui a pouco faz pouco tempo sem mais enrolação vamos para o vídeo e não se esqueça de deixar o like de vocês tá bom então meus amores vamos começar pelo começo aqui eu coloquei o açúcar meia xícara eu vou levar para o fogo baixo até ficar aquela cor que a gente coloca na forma de pudim que é um assim tipo um guaraná mas tem que ter cuidado não pode passar do ponto porque quando você tira a panela continua quente e continua queimando se não vai ficar amargo segundo se você tirar muito antes também não vai ficar legal porque não vai ter aquele gostinho de caramelizado tá bom tirei agora do fogo olha o que eu vou meditar chega sob uma fumaça tá vendo olha o açúcar aqui você tem que tomar muito muito cuidado aqui eu tô com leite condensado e um pouco de manteiga manteiga não é manteiga sem sal tome muito cuidado tá não demora muito não porque a panela tá quente vai continuar queimando vai acontecer simplesmente o açúcar vai ficar um pouco duro você vai levar no fogo baixo até desmanchar tá então meus amores eu tive um problema na hora que eu tava gravando que eu coloquei o creme de leite e a gente foi pro fogo e essa parte não gravou mas eu vou mostrar pra vocês então o ponto tem que ficar certo olha só galera olha a textura dele não é aquela textura grossona mas também não é ralinha vou desligar o fogo e vou continuar mexendo eu acho que ficou aqui uns 10 minutinhos tá e vou continuar mexendo porque se eu parar agora a panela tá quente ele gruda no fundo aí eu perco o recheio ou colo ris de pelotinhas entendeu então fico mexendo até eu perceber que ele não tá mais colando no fundo tá e aí eu vou deixar esfriar e já volto esse chocolate vou usar meio amargo mas vocês podem estar usando chocolate na verdade nesse processo aqui eu tô usando uma cobertura tá de boa qualidade tô usando meio amargo que se você quiser fazer com chocolate nobre você tem que dar o choque térmico tá bom só que essa camadinha a gente vai tão fininha no bolo no pote que eu não acredito que vai fazer tanta diferença assim é igual você a minha casquinha de um bom bom tá e vou colocar no banho maria vou colocar pode ser microondas também é que eu não tô sem a minha vasilha de microondas é ela tá ocupada você coloca a vasilha com água começou a querer ferver você desliga apoia isso aqui e fica mexendo 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 tá até derreter beleza eu vou medir aqui o meu bloco de arroz eu comprei esse pacotão porque eu não tô achando quantidade pequena tá mas também vou fazer duas receitas com ele então tá de boa tá tranquilo tá favorável cobertura maravilhosa olha isso nossa muito boa ela tá um pouco quente então não vamos colocar esse aqui agora tá porque estiver muito quente pode murchar um pouquinho aqui tá a gente esfria só um pouquinho tem que ter igual uma madeira pra beber você coloca aqui um pouquinho e não queima agora eu coloco aqui e aí misturo gente vocês não podem ver nenhuma bolinha branca tá porque se a bolinha estiver branca significa que o chocolate não cobriu se o chocolate não cobriu ela vai perder a crocância aqui tá aqui tá a nossa folha de chocolate aqui tá a nossa folha de chocolate onde eu piquei o chocolate então não tinha porque eu pegar a outra tá aqui eu vou derramar despejar né todo esse nosso chocolate outro coloca por cima com as mãos mesmo eu vou esticando ou se você quiser o próprio copro ou no meu caso isso aqui porém eu não vou colocar força gente pra não quebrar as bolinhas eu vou deixar assim vou deixar assim uma grossura legal a maneira que você vai fazer aí quebrar com a mão com a mão não gente mas tipo assim pedaços menores que a gente fica muito crocante ai meu Deus próximo passo que é o seguinte vou fazer uma ganache porém o que que eu vou fazer com a ganache pegar o chocolate pequenininho colocar aqui dentro e fazer banho maria aqui não pode estar molhado e o vapor não pode passar tem que tampar derreteu tudo vou colocar o creme de leite você pode estar usando aqui como eu quero ter uma cobertura de um bolo no pote então ela pode ser a proporção de dobro tá por exemplo a cada quantidade de chocolate você dobra de creme de leite ou seja eu estou usando 200 gramas de chocolate e eu uso 400 gramas de creme de leite então galerinha nesse caso aqui eu coloquei um pouco tirei um pouco do creme de leite e coloquei um pouco de leite condensado porque eu queria estar usando nessa cobertura o chocolate blend mas como eu não tinha e nem o leite eu ia fazer a misturinha mas em casa você vai usar o que eu deixei na descrição tá bom prontinho galerinha aqui tá o nosso crocante tá aqui tá uma delícia vou até comer mais um pra vocês ouvirem o barulho eu sei que dá um nervosinho não dá bem crocante tá hum hum muito bom tá bom vamos lá próximo passo aqui tá o nosso recheio ele gruda um pouquinho porque o caramelo já dá aquele efeito puxa né pronto vamos lá aqui eu vou separar um pouquinho desse chantilly eu bati chantilly aqui a marca que você achar melhor evite marca muito gordurosa por um bom tempo eu fiz com uma marca porém tem mais duas, três que é interessante se você trabalha com bastante bolo no pote tá vou tirar mais porque eu tô tirando mais simples porque eu quero meu recheio fofinho tá mas pra ele ficar fofinho esse recheio pesado aqui eu vou ter que amolecer ele então eu tenho que deixar um pouquinho aqui pra eu amolecer e o outro chantilly que eu deixei reservado é aquele chantilly que eu vou usar só pra colocar vou até tirar mais um pouquinho só pra colocar fofura parece que não não gente mas faz tudo a diferença tá se você colocar tudo de uma vez você vai ter que misturar muito pra incorporar isso e com cuidado pra não perder o efeito fofinho tá bom aqui a gente vai misturando de qualquer jeito tá gente não precisa ser aquela cor muito delicada não agora isso aqui só foi pra amolecer agora essa outra parte que a gente vai colocar a gente não vai misturar de qualquer jeito a gente vai misturar assim ó ó até cola na sua barriga assim ó fazendo esse movimento ó que ele fica um recheio meio puxado mesmo olha fazendo isso aqui até incorporar eu vou incorporar aqui e já volto prontinho minha gente o nosso recheio ficou pronto maravilhoso prontinho por aqui então eu queria ter montado esse bolo nesse pote aqui ó porém quando eu comecei pra preparar tudo o maridão foi pra rua pra comprar algumas coisas e pote também não achou em nenhuma das lojas então vai ser nesse mesmo que é o nosso das antigas mas aí eu vou ter dois montadinhos nesse formato aqui e aí vocês vão ver os dois jeitos não é? verdade minha gente então vamos lá aqui tá o nosso nosso recheio lindo maravilhoso aqui tá a nossa ganache que está assim ainda porque quando tá frio né? estamos no mês de julho tá um pouco frio eu não coloquei ela na geladeira porque eu preciso colocar ela no bolo no pote ainda mole tá bom? pra ficar fácil espalhar certo? e só depois que eu vou levar pra geladeira aí sim ela vai ganhar uma firmeza aqui tá a nossa calda nosso pão de ló cortado eu adiantei ele e cortei do tamanho do fundo desse e da boca que são tamanhos diferentes né? porém eu vou ter que me adaptar ao pote redondo lembrando que não é porque é o pote redondo que eu corto a massa redonda não eu corto a massa quadrada mesmo mais ou menos do tamanho da boca do pote e aí nesse caso quando eu monto monto nesse pote redondo eu simplesmente corto num tamanho só e corto ao meio e acabou fechou deu porque é o mesmo tamanho da boca praticamente o mesmo tamanho só isso aqui que eu mudo porque o fundo é pitititinho e a boca é grande então eu diferencio isso aí tá? e agora vamos pra nossa montagem tá? geralmente eu começo com um pouco da cobertura ou um pouco do do recheio no fundo do pote só pra ficar uma coisa bonita e apresentável beleza? aí aqui eu tenho um bico perlê normalmente se você quiser colocar com colher também pode eu simplesmente pressiono o bico e o pote tá? ó o que me interessa aqui é só essa faltinha não precisa colocar no meio mas se você quiser dar um pinguinho aqui pra na hora que você colocar a massa e achatar isso aqui que eu quero ó gente nada mais poderia ser a ganache também certo? e colocar a nossa massa aqui dentro certo? faz isso com todos os potinhos molhar como a calda da sua preferência tá? feito isso a gente vai colocar o recheio tome cuidado pra cobrir bastante olha tem bastante tá? agora a gente vai com o nosso crocante e vai colocar aqui agora a gente vai fazer o que? colocar massa e aí a mesma coisa com todos tá minha gente? prontinho agora a gente vai molhar o que que eu fiz aqui como o bolo é quadrado e o pote é redondo ficou alguns pedacinhos do recheio aparecendo eu fico um pedacinho de bolo e coloquei tá? porque quando a gente colocar a ganache a ganache ela escorre então tem que ser uma coisa tipo uniforme né? pra não escorrer tanto pra dentro do pote pra ficar uma coisa mais bonitinha Cris vai ficar mole o recheio então gente a camada que tá coberta que é uma camada grande de chocolate não vale deixa eu explicar pra vocês pra vocês a gente colocou pedacinho assim do recheio né? aqui então essas pontinhas aqui vai murchar normal porém a gente tem mais dentro e esses aqui vão permanecer crocante porque o chocolate ele não derrete com água com líquido entendeu? agora a gente vai colocar a nossa ganache no centro vai colocando em todos depois você pode com uma colher menor só espalhando tá bom? gente olha só ainda tem mais recheio mais crocante e mais massa eu monto todos daqui a pouco eu volto pra falar o rendimento total beleza? prontinho aqui tá o nosso bombonzinho e a gente vai cortar pedaços somente pra decorar acho que eu vou cortar assim mesmo a gente vai decorar com pedacinhos do nosso crocante que a gente fez e no meio vai um pedacinho do nosso bombom então esse é o resultado do nosso bolo no pote olha que lindo tá? vamos ver o quadrado? ó lindo né? 16 unidades porém ainda sobrou mousse que dava pra montar mais um sobrou ganache que dá pra montar mais um uns dois bolos no pote fazer a cobertura de mais dois bolos no pote confesso que eu fui um pouco culosa com a massa ficaram bem cheios bem gorduchos e sobrou também o nosso crocante olha tá? mas é melhor a gente sobrar do que faltar certo? então meus amores vamos finalizar o nosso vídeo olha aqui ó tá gelado dia seguinte e essa e essa situação ó você acredita que a cliente comprou um bolo de pote desse voltou comprou mais um e depois me ligou falando que tava na rua e pediu pra separar mais um pra ela pois bem minha gente a crocância mantém e agora eu vou dividir de sobremesa um desse com o meu maridão tá bom? hum gente espera que eu vou experimentar pra vocês verem mas antes eu vou tirar uma foto bem bonita tá? então galerinha como eu sou uma pessoa muito educada eu não vou experimentar essa colher grandona né? colher de sopa vamos lá hum 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 pra quem queria saber se dar pra sentir a crocância sim gente ele foi crocante tá? acredito que os pedaços maiores vai tá mais crocante então se você cortar pedaços maiores vai tá mais crocante ainda tá bom? hum 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 isso aqui parece um sorvete hum então meus amores espero que vocês tenham gostado se gostou do like de vocês sucesso boas vendas hoje amanhã e sempre tchau 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 tchau